eu tenho vídeos nos meus canais do youtube em que eu dou dicas para aumentar a vida útil das baterias dos seus eletrônicos olá eu sou davi rocha da silva sejam bem-vindos aos meus canais essas dicas é para aumentar a vida útil da bateria e também do seu equipamento seja ele elétrico ou eletrônico visitem meus canais do youtube davi silva elétrica e cia eletricotandubai davi silva zefa isca channel e pica da elétrica esses canais são voltados para elétrica eletrônica e conhecimentos em geral visitem esses canais se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais e sempre que possível por gentileza deu joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais e eu recebi comentários nos meus vídeos né sobre dicas de como aumentar a vida útil da bateria que se tratava de um vídeo inútil que todo mundo sabe disso e que todo mundo faz isso esse vídeo aqui é para demonstrar que a pessoa que fez esse comentário está errada eu já tinha certeza que ele estava errado mas eu gosto sempre de demonstrar isso em vídeo eu não vou ficar discutindo com ninguém nas minhas mídias sociais nos meus canais seja eles do youtube seja do kawaii seja do instagram seja do tik tok é meu objetivo sempre é ensinar então eu tenho aqui o que eu tenho aqui um alarme que era usado há muito tempo tá porque eu falo há muito tempo porque ele não é muito novo esse alarme esse alarme estava guardado em uma mala de ferramenta é ele é novinho nunca foi usado quando eu falo ele não é muito novo é pela data que ele estava guardado ele nunca foi usado em lugar nenhum porém ele se danificou justamente porque quem o comprou não é o guardou no lugar certo e tirou as baterias ou fez uma modificação no sistema de baterias eu vou retirar aqui tá esse é o nome do alarme e é isso aqui é para portas e janelas eu vou retirar da embalagem para mostrar com melhor clareza né e como é que nós podemos provar que ele nunca foi usado tá aqui ó as fitas adesivas aqui com a proteção aqui ó texto da compra também aqui ó você retira essa película que vem aqui assim ó e cola esse aqui de um lado da porta ou da janela e esse aqui de um lado da porta ou da janela também e como é que funciona basicamente esse alarme aqui é mais ou menos assim esse vai ser colado de um lado esse colado do outro se de repente alguém tentar invadir sua propriedade abrindo a janela ou a porta esses dois equipamentos eles vão se separar aqui ó e quando eles se separam aí esse aqui toca um alarme muito forte fazendo com que o invasor fuja né para não ser pego então eu vou ligá-lo aqui ó olha aqui ó nunca foi usado tá aqui tá nunca foi usado tá aqui ó eu tô me afastando tô afastando não tá acontecendo nada e por que não tá acontecendo nada simplesmente porque muitas vezes a gente dá dicas nos nossos canais né e as pessoas ignoram essas dicas tipo assim esse cara não sabe o que fala né esse cara só quer likes só quer views tem vídeos meus que só eu assisto mas o objetivo dele era passar uma mensagem para as pessoas eu vou abrir aqui para demonstrar o principal problema aqui o porquê que esse negócio não funciona mais olha aqui ó olha essas baterias aqui ó elas estouraram olha aqui ó os líquidos aqui ferrugem olha aqui tá elas estouraram aqui dentro e danificaram o equipamento aqui não é uma simples questão de tirar a bateria limpar e colocar uma nova pode acontecer de dar certo tá muitas vezes quando acontece isso aqui oxidam os oxida todo o circuito é tanto as chapas metálicas quanto os fios e às vezes a placa eletrônica na qual isso aqui foi instalado então ó podemos ver aqui ó tá desativado eu vou ativar ó era para estar tocando era para estar fazendo um barulho horrível aqui tá porque está longe dessa peça aqui então é mais ou menos assim essa vai colada de um lado da porta ou da janela esse aqui vai colado do outro quando o invasor tenta entrar no seu imóvel na sua casa no seu cômodo quando ele abre uma parte a parte móvel né normalmente isso aqui se afasta e ao se afastar essa peça faz um barulho muito grande nos meus canais do youtube em que eu ensino né como prolongar a vida útil da bateria é eu dou dicas vamos supor aqui tem três baterias né é tirar e guardar num outro local não é muito legal porque às vezes a gente esquece onde colocou e o dia que precisar não vai achar é muito difícil de encontrar em alguns casos a recomendação que normalmente eu dou tá vendo aqui ó as três baterias é fechando aqui um circuito normalmente eu inverto uma delas ao inverter uma delas elas ficam é sem a associação delas aqui normal ou seja se eu inverto uma o equipamento não vai funcionar evitando assim por alguma razão elas ficarem se aquecendo ou ter vazamento aqui dentro do equipamento vocês podem ver que eu estou falando aqui de um equipamento que na época era barato tá eu estou falando aqui de um equipamento que se nós formos comparar com celulares caros que nós temos aí notebooks é às vezes televisão de bolso é alarme controle de carro etc e tal isso aqui é relativamente barato então isso aqui você perdeu esse aqui você vai lá comprar outro beleza é um custo barato mas tem muitos equipamentos eletroeletrônicos que é muito caro tem equipamentos aí de 3, 4, 5, 10, 20 mil reais e uma única bateria muitas vezes pode causar um dano irrecuperável né nesse equipamento a dica do canal é essa caso você queira vídeos mais completos a respeito dessa informação eu tenho no canal a dica é básica só virar nesse caso aqui uma única bateria dessa se tivesse acontecido isso no passado hoje quando eu fosse utilizar aqui certamente ele iria funcionar tá eu já mostrei em balança digital que tem duas baterias basta você inverter uma que elas não vão se estragar e sem contar que a vida útil daquelas baterias vai durar mais de duas ou três vezes o que foi planejado para aquele equipamento esse era o principal objetivo do vídeo eu peço a todos os participantes do canal por gentileza o seu joinha é um motor que faz os nossos canais crescer quando você dá um joinha outras pessoas vão ter acesso a esse vídeo eu sou Davi Rocha da Silva simples assim e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.